De alguma forma eles estão te enganando, a corrupção desenfreada que só é noticiada Brasil afora E aliás utilizam de técnicas do bigodinho da Alemanha pra te manipular Uma pergunta, você acha que teorias da conspiração são todas iguais? Não sei você, mas eu acho que nem tudo que é dito por aí é coisa de louco Então, por que o Brasil está assim? Por que a corrupção do Brasil é tão grande? Essas e mais perguntas você só vai saber se ver este vídeo até o final E também porque eu tenho uma surpresa pra ti, uma surpresa no final do vídeo Por isso você tem que ficar até o final E também, se você quiser ficar sabendo de conteúdos que uma parte pequena da população vai ver Se inscreva aqui no canal, sério, poucas pessoas vão ver E você precisa saber, eu se fosse você não arriscava Já ia logo me inscrevendo, é sua única chance E também dê um like neste vídeo, assim ele ficará salvo em uma playlist sua Sério, e você não quer arriscar em perder esse vídeo Então sim, o like serve pra guardar os seus vídeos E você precisa guardar esse Pois aqui está um conteúdo super importante e inédito As notícias podres do Brasil e da Argentina também É um perigo se você perder ele Então, dê um like Já que você fez tudo isso, porque você não é bobo nem nada Bora Bem, dominação mundial Esse tema vem crescendo muito atualmente E é algo que está sendo muito discutido hoje E se você ver a mídia do Brasil e do mundo Da Argentina, sei lá Trata isso como coisa de louco De conspiracionista E passa aquela imagem, na minha opinião, totalmente distorcida do que realmente é uma pessoa desse tipo Com a visão do cidadão, com o negócio de alumínio na cabeça Enfim Mas assim, estamos falando de uma teoria que faz sentido E a mídia simplesmente anula E o povo brasileiro não tem noção disso Pelo menos a maioria Só querem ficar no futebol ou em funk Que a própria mídia brasileira alimenta Vou falar disso mais pra frente No caso, coisas fúteis Mas eu tenho quase certeza que você aí pelo menos sabe do dinheiro que o Brasil emprestou Para alguns países da América Latina Para manter os seus governos terríveis Inclusive para a Argentina, Venezuela e outros Ou da venda de refinarias de petróleo aqui do Brasil para a Bolívia Que literalmente poderiam refinar o nosso próprio petróleo Assim não dependendo mais de outros países para isso Pois o Brasil tem mais petróleo do que a Rússia Se refinar, claro Então assim, eu vejo que de alguma forma eles estão te enganando Fazendo uma lavagem cerebral para fazer você engolir tudo isso Pois falam um monte de coisas sobre o capitalismo Sobre o socialismo Tudo de uma forma distorcida Para deixar a mente das pessoas Ou do brasileiro mais confusas E também no fato deles botarem a eleição Perto da data da Copa do Mundo Ou sei lá Para fazer o povo brasileiro esquecer Esquecer o fato da corrupção desenfreada Que só é noticiada Brasil afora E isso não sou eu que estou falando não E sim o doutor Enéas Que na época já falava das notícias podres do Brasil E da Argentina também Na privatização da Vale do Rio Doce ao narcotráfico Que por coincidência não foi noticiada a ninguém do Brasil Porque não querem que você saiba E isso acontece até hoje A mídia vai te fazer engolir tudo Tanto na indústria do remédio Da comida Do entretenimento E outros Que aliás utilizam de técnicas do bigodinho da Alemanha Para te manipular Mas vou me aprofundar mais nesse tema em outro vídeo Então se inscreva aqui para vê-lo Sério Como eu disse Eu vi poucas pessoas falando desse assunto Então assim É algo bem inédito E para você não perder isso Você tem que se inscrever Mas voltando Lembra que eu disse sobre o funk Sobre o futebol Sobre a Copa do Mundo Que a mídia daqui do Brasil fala tanto? Então Por que a Globo, BBC News e outros falam dessas coisas inúteis? E quando falam de coisas úteis Botam um monte de mentiras Pô, por que? Eu já falei É mais fácil manipular a população burra da Argentina Brasil E do mundo E quando aparecem opositores falando a verdade Como o doutor Enéas só toma um p*** Eles não fazem notícias falando que o leite faz mal Eles não fazem notícias da riqueza do Brasil Eles não fazem notícias falando que os remédios de farmácias vão te p*** a longo prazo E que quanto mais remédios naturais você puder fazer Melhor vai ser para a sua saúde E de novo Sobre isso dos remédios naturais Quem fala isso não sou eu E sim o doutor Lair Ribeiro Conhece ele O autor de 40 livros Mais de 100 trabalhos científicos Ele não é qualquer um Então assim As notícias são podres A sociedade é terrível E tudo isso para eles poderem ganhar mais dinheiro Para ter o poder de manipular as pessoas Mas o Youtube chegou As redes sociais chegaram E isso de alguma forma os enfraqueceu Claro Eles utilizam dessa ferramenta Para poder manipular as pessoas aqui do Brasil Do mundo Né Argentina Mas agora as resistências estão maiores E isso os preocupa Por isso vem aquele desespero em falar de fake news De um monte de bosta E sei lá mais o que Mas escuta essa E não se esqueça A mídia As empresas Tudo isso aí Não se importa com a sua vida Eles só querem dinheiro E mais dinheiro E ponto Por isso que a coisa que eu tenho mais repugnância É aquele tipo de pessoa Aquele tipo de brasileiro Que baba o ovo de empresa De Youtuber De jogador de futebol Eles não estão nem aí pra você E assim Vamos pegar um exemplo É Neymar Saiu uma notícia um tempo atrás E que ele tinha saído chorando No campo de futebol E não sei mais o que E sabe o que ele fez Quando ele saiu daquele campo de futebol Que todo mundo tá falando tanto Ele deve ter ido pra casinha dele Que custa só 20 milhões de reais E você aí chupando ele As notícias do Brasil Chupando ele Enquanto 33% da população passa fome Por isso que eu falo Que são as notícias podres do Brasil E da Argentina também Na verdade no mundo inteiro Por causa disso E o foco das notícias deles São a Copa do Mundo E outros Assim Eles também falam Que o Felipe Neto Tem 132 pontos de QI Que pra quem não sabe Isso quer dizer Que ele na teoria É um super dotado E a Anitta tem 140 Ou 154 pontos Que faz dela uma gênia E isso tudo por quê? Porque eles são ícones E precisam E uma boa imagem Não só nisso Claro Em tudo que fazem Então Até nisso Tem manipulação Da mídia do Brasil E eu quero que você Saia desse vídeo Com uma visão diferente Olhando para esses comerciais De TV E questionando Por quê? Por que eles falam isso? Por que eles dizem isso? Por que eu devo usar isso? Então Eu quero que você aí Questione Questione tudo Não aceite Estude primeiro E depois veja Se isso condiz Com a realidade Entendeu? Mas assim Como nós Os cidadãos brasileiros Do Brasil e do mundo Da Argentina Sei lá Poderiam de alguma forma Vencer em partes Desse sistema Bem Tenho duas alternativas A primeira Na minha visão Seria algo mais difícil De se acontecer Porém mais eficiente Que seria toda a sociedade Se reunindo E tendo inteligência Para se libertar Da indústria Mas nesse caso Teria que ter um líder maior Que fosse inteligente E uma pessoa de alma boa Que tivesse poder Claro Como o doutor Enéas Se ele fosse presidente Do Brasil por exemplo Ele mudaria o jeito Do brasileiro pensar E assim faria uma revolução Todos ou a maioria Das pessoas Ou brasileiros Inteligentes A segunda opção Seria menos eficiente Seria menos eficiente Seria atingir uma parcela Pequena da população De acordo com o que temos hoje Porém seria mais fácil E você pode fazer isso agora Que é se informar E não ser tão submisso A indústria A mídia brasileira As notícias E isso pode ter começado Pelo meu vídeo Esse daqui então De alguma forma De nada E assim Se você não se importa Tanto com as outras pessoas E quer se libertar Faça essa segunda opção Comece a estudar E a se informar Hoje mesmo Mas assim Caso você queira fazer uma revolução E queira ajudar A sociedade brasileira inteira Faça a primeira opção Também estude Também se informe Mas também tenha um cargo De respeito E de poder na sociedade E claro Seja uma pessoa boa Então Resumindo o que eu falei A indústria te manipula Tanto no setor alimentar E outros associados a esse Que fazem comidas Totalmente ruins Para a sua saúde E que só vão te viciar Liberando cada vez mais Dopamina ao seu cérebro A indústria do entretenimento Que bota ideias Totalmente ruins Nas crianças e nos adultos E eu não estou entrando No mérito em falar Mensagens subliminares Enfim A indústria da música P*** as pessoas ao seu redor E outras A indústria do futebol Com a copa do mundo A indústria P*** estragando seu cérebro Enfim Diversos 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 E isso tudo Sem mostrar as notícias Realmente importantes Sobre o Brasil E o mundo Pois ficam doutrinados A essas indústrias Mas tudo isso É derrubado Com o conhecimento Não esqueceu da surpresa né Assista a minha playlist De vídeos parecidos Com esse As notícias podres Do Brasil E da Argentina Também Com coisas que você Precisa saber Assim você vai entender Do porquê da população Brasileira E talvez da Argentina Estar tão pobre E dos altos impostos E mais Tá aqui no card Ou na descrição E cara Você chegou até aqui né Sério Eu acho que seria uma maldade Se alguém não deixasse o like Nesse vídeo Chegando até aqui Pera Você não deixou o like? Pô Eu já disse Você tá correndo um perigo De perder esse vídeo Pra sempre Então clica no like Pra ele ficar salvo Na sua playlist Agora É só um clique vai Cara Esse vídeo me deu um trabalho Da boa Então seria uma ofensa Se você não desse esse like E também Se inscreva aqui Pô Pra ver mais vídeos assim O YouTube mal entrega Para os inscritos Imagine pra quem Não tá inscrito Então Inscreva-se Nas notícias podres Do Brasil E da Argentina Também Agora que você já fez Tudo isso Tchau